Quem está aí com vontade de se divertir bastante, derrota o braço aí. Bom, vamos aqui agradecer a presença de todos vocês. Nosso amigo Paulo Encore está aqui também fazendo os registros. Nosso blogueiro, Dolo Teixeira. E agradecer a primeira-dama, Paloma, também a secretária da Assistência Social, que está aqui nos apresentando nesse momento. Esse momento é a abertura da Semana da Mulher. É uma programação voltada, construída pela Secretaria de Assistência Social, que traz por todos os programas, voltado para as pessoas que participam dos programas sociais da Assistência Social. Então a gente agradece a cada um de vocês que está aqui presente. A semana é extensa, viu? Porque as ações dessa semana é voltada para as pessoas do PAE, para as pessoas dos programas da Assistência Social. Então não é só receber o benefício. Cada um de nós temos também que participar das ações para a gente mostrar para o governo do Estado, para o governo federal, que nós estamos participando dos programas. Agradecer os programas, agradecer o governo pela oportunidade de estar participando. Então a gente agradece e fortalece mais uma vez que vocês participem de todas as reuniões, os eventos promovidos pelo CRAS, pela Assistência Social, vocês que participam dos programas. Então queremos, para oficializar a abertura da Semana da Mulher, realizada pela Secretaria da Assistência, convidar a secretária da pasta, a Paloma, para fazer uso da palavra. Enquanto isso eu vou filmando e vou gravando vocês aqui, estão aqui nesse momento. Uma salva de palmas para todas as mulheres, até porque nós estamos comemorando a Semana da Mulher, da pessoa, do ser maravilhoso. Se não fossem mulheres, nós não existíamos, era pouco. Então vocês são os seres número um, então parabéns para vocês. Boa tarde a todos, a todas. É um dia muito feliz, aonde estamos voltando com os eventos da Assistência Social do município de Itarrafas. Depois de dois anos tão difíceis, estamos voltando, graças a Deus, por saúde, vivas, né? Quero aqui saudar e agradecer a equipe da Assistência Social em nome da Mariquinha, vou citar alguns que estão lá aqui, da Cláudia, do Paulinho Pop, muito obrigada, do Paulinho, do Bob, da Rony Elia, da Adélis, da Queta, deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguém aqui, do Robério, meu cumpado, agradecer ao secretário Cícero Campos, justificar a ausência do prefeito que está em Fortaleza, foi receber um prêmio da Assistência Social, do facto da primeira infância, está procurando recursos, ele mandou um abraço caloroso a cada um de vocês. Esse evento de hoje é o início de uma série de eventos que a gente vai fazer durante a semana. dia 8 de março foi comemorado o Dia da Mulher, então mês de março a gente resolveu fazer uma semana dedicada a cada um de vocês, não que seja só dia 8 de março ou mês de março, nós comemoramos todos os dias, porque somos essenciais em nossos lares e na sociedade. Nós somos as mulheres maravilhas, somos essenciais na nossa família. Quero aqui parabenizar a cada um de vocês, principalmente porque vocês frequentam, que vocês participam de todas as nossas reuniões, de todos os eventos. esse vai ser o primeiro de vários. Confiando em Deus, esse ano a gente vai voltar a fazer eventos para vocês, a estar se dedicando a vocês, dizer que vocês podem contar com a gente, com a administração, com a gestão, o povo em primeiro lugar, certo? E muitíssimo obrigada pela presença. Hoje a gente vai iniciar com um ritmo, um ao longo com ritmos, né? Com a presença do nosso educador físico, Alisson, muito obrigada, viu? Da Academia Ferro Bruto. Amanhã a gente vai ter um momento para as idosas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vincos. Um momento para vocês, que vocês vão cuidar da beleza de vocês. Vai ter escova, sobrancelha e vai ter um ensaio fotográfico para mostrar a beleza que vocês são. Na quarta e na quinta-feira vai ter um momento de salão de beleza para as mulheres do PAIF. E a gente vai encerrar com um grande estilo, né? Um forró da melhor idade só para todas as mulheres, certo? Muitíssimo obrigada pela presença e um abraço apertado em cada um de vocês. Boa tarde, galera. Meu nome é Alisson, personal trainer. E vamos fazer uma aula que eu quero aqui para vocês. Espero que vocês gostem. Primeiramente, vamos fazer um alugamento. Depois, um aquecimento. Depois, vamos fazer umas aulas com os borboleiros. E com os sapos de braçouro. E um outro mais. Vamos fazer umas aulas com os borboleiros. E um outro mais. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 DJ, adeus. A CIDADE NO BRASIL 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 Tô tocando o que a galera gosta de ouvir Que você ouve todas as novidades Tô tocando o que a galera gosta de ouvir I have been running from loving you But I'm changing to save this I just wanna come back home to you 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 I just wanna come back home to you